Música 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 ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí la cadena ¿Quién no puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema puertir lento que convierte en fiel de una mano arriba, cintura sola Da-me-de-a-vuelta, e sacude duro No te quites agora, tu solo empieza Move la cabeça, e sacude duro Parece que é uma loucura Parece que é uma loucura Parece que é uma estrela de um lado Que vai ficar ferrado Parece que é um futuro Parece que é uma loucura Parece que é uma loucura Parece que é uma loucura Que vai ficar ferrado É para quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Seja morena ou doira Vem para dançar, futuro A mão arriba, cintura sola Da-me-de-a-vuelta Dança, futuro No te quites agora Tu solo empieza Move la cabeça Dança, futuro Do cinema Do cinema Fella Fela Fella Fella Tchau, tchau. Tchau. Tchau.